Música Oi gente, então vamos começar mais uma segunda-feira Hoje de manhã eu não tive estágio Então eu aproveitei pra ficar fazendo um monte de coisinhas do canal Vou começar a botar os videozinhos do Insta aqui Então tem bastante coisinha pra arrumar, projetar, bastante vídeo pra subir E aí, hoje também é o dia da prova do ambulatório A queridíssima E aí o que acontece? Neste momento, estou indo pra terapia Aí depois eu tenho um médico E a prova é às 18h30 Então eu vou pra lá, pra faculdade e depois Que fio! E vou ficar estudando lá Vamos ver Dar uma revisadinha nos conceitos do SUS e tal Que é um dos temas que cai certeza na minha prova Eu já comecei Então tá bem mais tranquilo E aí, hoje à noite, gente Quero ver se eu começo a fazer uma coisa muito legal Chamada Arrumar mala Por quê? Porque eu viajo sexta-feira Da semana que vem Só que Eu não vou ter muito tempo pra arrumar mala E eu gosto de arrumar mala assim, ó Pega uma roupa Prova Monta o look todo próximo Look todo próximo Então eu preciso de toda uma organização Todo um negócio pra arrumar mala Sem contar que eu faço pasta no Pinterest De inspirações pra aquela viagem Gente, eu sou toda cheia dos negócios em relação à viagem Porque eu já viajei muito nessa vida E aí Agora a gente tá mais parado aqui em casa Mas vai rolar viagem esse ano É por enquanto em julho, né? Que é daqui a duas semanas Então Me acostumei a fazer Já há bastante tempo E aí Vamos ter Que eu vou ter que me organizar Pra conseguir fazer Porque eu não vou ter dia livre Tipo de Ah, as férias antes de viajar Não Eu vou viajar, inclusive, antes de acabar o internato Não sei nem se eu vou ter passado, entendeu? Então É isso aí Adrenalina Mas é em prol de um bem maior Logo eu vou contar tudo pra vocês Logo, 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 logo E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Estamos em uma pré-prova já, tá aqui na salinha, o pessoal tá aqui sentando e depois eu conto pra vocês. Bom dia, gente, que dia horrível, frio, mas já tô aqui parada no sinal, indo pra unidade, então hoje, amanhã e quinta teremos estágio. Vamos ver como vai ser, essa vai ser uma das semanas mais frias do ano, então vai estar muito frio, então eu vou passar muito frio, mas vamos lá, vocês vão me aguentar reclamando. Gente, quando tá frio, o posto fica vazio e a gente fez sete vacinas hoje até agora, geralmente a gente faz trinta até o meio dia. Então eu tô aqui, ó, estudando com a minha postilinha da METCEL, aproveitando o tempo, aproveitando que eu tô aqui de boas pra dar uma estudada, que é uma coisa que eu não tenho feito muito ultimamente, mas que é muito importante. Gente, eu sempre tô com a postilinha da bolsa pra ter esses momentos, né, porque se acontece a gente tem o que fazer, viu? Dica. Oi, gente. Então, eu tava aguentando bem, mas agora eu tô sofrendo. Hoje o dia é bizarro, assim, primeiro que simplesmente caiu um pedaço da minha linha e tive que arrancar o resto, tipo, ela tá comprida ainda, mas tipo, cara, como assim? Aí eu fui no banheiro, tirei o cachecol, arrebentou o meu colar. Aí meu colar caiu no chão, a Júlia foi pegar o colar no chão, o que que aconteceu? Acabei de quebrar a tela do meu celular, ó, tão vendo? Tá toda quebrada. E aí tá, eu tava tranquila, porque ele tava funcionando normal. Só que eu não consigo filmar nada pelo celular. Nada, nada. Porque quebrou bem aqui no cantinho, que é aonde fica essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Aí quando você põe no vídeo, ó, e aí eu vou começar a filmar, ele não começa o filme. Tá vendo? Simplesmente não começa, ele fica assim. E aí... Agora o extrato chegou no máximo. Cara, como assim, entendeu? Tipo, todas as coisas estavam melhorando e agora... Simplesmente... E eu não sei o que eu vou fazer, porque... Tipo, eu não vou conseguir trocar hoje, nem amanhã. Só sexta-feira. E aí eu vlogo pra vocês, gente. Eu não gosto dessas coisas, sabe? Tipo, eu odeio que quebre minha rotina aqui. Enfim, vou ter que vir aqui contar como foi o dia pra vocês. Pelo iPad, porque não tem como eu gravar de outro jeito. E... Cara, que merda. Que... Merda, sério mesmo. Desculpa, eu tô falando palavrões aqui, mas... É isso aí. Acontece, né? E os melhores virão. Mais tenso, tô chateada. Bem chateada. Eu não tava, sabe? Tipo, na hora que caiu eu já vi que quebrou. Tipo, eu escutei quebrar. Tipo, ai, quebrou. Peguei o celular, olhei, quebrou. Botei no bolso e continuei. E voltei, porque eu tinha ido no banheiro. Voltei a atender os pacientes. Não tive nem tempo de ficar brava, chateada. Enfim. E aí, fui treinar. Comecei a ficar irritada. Comecei a ficar brava. Treinei. Cheguei em casa super chateada. E daí, passou a raiva. Cheguei em casa bem chateada. Bem chateada. Porque eu tenho celular é tipo um ano e meio, mais ou menos. Então, ele é bem novo. Eu espero que só tenha quebrado a tela. Que não tenha estragado mais nada. Só isso. Sabe? Ai, tá funcionando. Ai, eu vou chorar. Ai. E aí? Bom dia. Por enquanto, o celular tá filmando. Não sei o que eu fiz pra isso acontecer. Mas também não sei quanto tempo vai durar. Então, tô levando uma câmera reserva. Gente, que desgraça completa. Enfim. Depois eu vou contando pra vocês como é que vai ser essa saga. Meu namorado vai fazer os orçamentos pra mim. É ver se eu consigo uma parceria ou alguma coisa. Porque é muito caro. E... É... Enfim, não sei, né? Vamos ver como vão ser as coisas. Tô indo lá pra unidade. Hoje eu vou ficar com a enfermagem e na vacina. Então, vamos conversar. E aí? Chegando em casa, gente. Essa coisa aqui no canto tem um papel. Porque eu grudei no celular. Pra não esquecer de fazer algumas coisas. Que depois a gente vai conversar sobre. É... Tô chegando em casa. Finalmente. É... Fui treinar. Esqueci de levar casaco pro treino. Então, eu tive que treinar com a roupa que eu tava mesmo. Porque eu tô de macacão de academia por baixo. Que é uma questão bem linda, por sinal. E aí... Ó, o papel aqui, ó. E aí, agora tô chegando em casa. Vou fazer uma... Tipo uma... Opa! Tipo uma... Crepioca pra mim. E aí, já vou começar a fazer as coisas. Tem muita coisa que fazer hoje. Ih, a porta tá trancada. Toquei a campainha. E ficou escuro de novo. Yay. Pronto. Gente, fiz a... Tipo uma crepioca. Só que eu faço sem... Gosto de fazer... Sem a... Claro. A gema do ovo. E eu coloco bastante queijo. E eu tava com tanta fome. Que eu nem tive, tipo... Nem pensei em... Sei lá. Mostrar pra vocês. Aí eu fiz uma bagunça na cozinha. Deixa eu arrumar. Eu tava vindo comer meu cupcake. Que eu ganhei hoje. Da Tô Dentro Low Carb. E eles me mandaram... Márias comidinhas low carb. Maravilhosas, inclusive. E eu fiz uma baguncinha aqui nessa mesinha da cozinha. Pra filmar bonitinho. Que, gente, aqui... Tipo, a gente enfia tudo, sabe? Sabe aqueles lugarzinhos que a gente enfia tudo? Tipo, a nossa cozinha. Ela foi feita há 20 anos atrás. Tipo, os móveis, sabe? E aí, estão os mesmos móveis. Só que, né? Óbvio, as necessidades da família mudaram. E a cozinha ficou. Então... E é uma cozinha grande, só que muito pouco funcional, assim. Então, acabou que tá assim. E vai ficar assim. Mas não tem. Provavelmente, meu pai não tá, tipo... Acho que com vontade nenhuma de mudar. Chegou meu almoço. Peraí, vou atender. Já tô atendendo. Alô? Ah, é... Você... Ah, então você não consegue botar no elevador pra mim? Obrigada. Ou se preferir, a hora que meu pai chegar, você pode entregar pra ele também. Tá bom? Obrigada. Chegou meu almocinho. E aí, né, gente? A cozinha tá meio down, assim. Fica tudo meio difícil. Mas, né? Tem comida. Tem água. Tem tudo. Cafeteira. Tem as tralhas inteiras. A gente só não tem air fryer. Mas eu vou chegar lá ainda, gente. Calma. Vou chegar lá. Vai chegar a minha vez. Enfim, tava com tanta fome, nem deu. Nossa, mas nem consegui pensar em mostrar a minha... Eu digo que é tipo pão de queijo de frigideira. Porque ele fica com um gostinho suave, assim, de pãozinho de queijo. Uma delícia. Mas, né? Enfim, agora eu vou comer meu cupcake low carb. Que deve ser maravilhoso. Porque semana passada eu comi uma empada dessa tudo dentro low carb, que era maravilhosa. Então eu acredito que o cupcake também seja maravilhoso. Gente, aqui é uma lista. Quer finalizar, fazer umas alterações que a doutora pediu no vídeo do diabetes. Quem não sabe o que eu tô falando, tá alguns vlogs aqui pra trás, eu mostrei. Ler o artigo que ela pediu pra gente ler pra amanhã. Que eu já passei aqui pro iPad, eu vou ler no iPad, que eu acho mais fácil. Mandar uma mensagem pro pessoal da Liga com algumas ideias que eu tive. Que estão escritas aqui. Pra uma ação. Só que o áudio do WhatsApp hoje não está funcionando. Nenhum WhatsApp desse de Brasil. Então, nenhum padrinho que eu queria mandar agora. É, liberar um vídeo, né? Que eu liberei agora, que é o vídeo dos cachecóis. E postar o videozinho no Insta. Na verdade, pegar um pedaço desse e colocar no Insta. Que eu tenho mais vídeo no Insta pra liberar essa semana. Colocar alguns cadernos de atenção básica do Rio de Janeiro no meu iPad também. E colocar esse vídeo da diabetes no pendrive. Eu vou ver se eu acho esses que eu tô falando do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar pra vocês, são bem legais. Ó, gente, é isso aqui. Você coloca a guia de referência rápida do Rio de Janeiro. Aí vai aparecer aqui, ó. Tem uns PDFs. Daí tem pra hipertensão, tem pra diabetes. Tem pra várias coisinhas. E aí eu vou baixar primeiro esse aqui de hipertensão. Que é até o assunto que eu tô estudando agora na MedCell. E aí, ele é tipo um resumão, assim. Super bom. A doutora tava mostrando pra gente. É muito legal. Tem tipo tudo assim, ó. E bem esquematizadinho, bem didático. Então é ótimo. Eu vou botar tudo isso aqui no meu iPad. Porque eu acho que vai ser bem útil. Depois eu quero ver... Eu não vou fazer isso já. Só dei uma olhada agora que eu queria mostrar pra vocês. Pra não esquecer depois. Aí eu vou deixar esse aberto aqui no meu computador. Que depois eu procuro todos e vou passar pro iPad. Não vou fazer isso agora, porque já são oito e meia. Eu ainda preciso tomar banho e ler o artigo. E ainda fazer mais umas coisinhas. Se eu for parar pra fazer isso... Aí demora um pouquinho, né? Você tem que procurar todos e tudo mais. Mas é muito legal isso aqui. Achei muito bom. Acho que seria legal recomendar pra vocês. E tem disponível na internet pra baixar. Super tranquilo de encontrar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL